Forró do Chefe Eu sou chamado de chefinho Porque tenho dinheiro e as meninas peirem mim Eu sou o Rei do Camaroli Sou Patrão, sou historário e essa vida pra quem pode Sou cara que só viveu na balada Eu sou o cara, eu sou o rei da mulherada, eu sou o cara E as mulheres que mandam em mim, hoje eu sou milionário e amanhã eu tô riquinho Eu sou o cara, que só vive na balada, eu sou o cara Eu sou o rei da mulherada, eu sou o cara, e as mulheres que mandam em mim Hoje eu sou milionário e amanhã eu sou o riquinho Vai, vai, balaço esquerdo Vai Fernando Parirão Eu sou, eu sou, eu sou chamado de chefe Porque tenho dinheiro e as meninas pirem em mim Eu sou, eu sou, eu sou o rei do camarote, sou patrão, sou estourado E essa vida é pra quem pode Eu sou, eu sou, eu sou chamado de chefe Porque tenho dinheiro e as meninas pirem em mim Eu sou, eu sou, eu sou o rei do camarote, sou estourado E essa vida é pra quem pode Eu sou o cara, que só vive na balada, eu sou o cara Eu sou o rei da mulherada, eu sou o cara E as mulheres que mandam em mim Hoje eu sou milionário e amanhã eu sou o riquinho Eu sou o cara, que só vive na balada, eu sou o cara Eu sou o rei da mulherada, eu sou o cara E a mulher que manda em mim Hoje eu sou milhona e amanhã sou rico Vai, vai Alan Cedis Conquistando o Brasil Forró do Chefe Forró do Chefe Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Lasqueiro Vai, vai Alan Cedis Gravações da mídia A potência dos paridões E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na podranca Com o bumbum ela balança E o DJ chama de malandria E ela vai se apaixonar Do tapinha na podranca Com o bumbum ela balança O DJ chama de malandria E ela vai se apaixonar Vai, vai, vai E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar E tu pediu agora, toma na adianta Tu volta, menina Que agora você vai sentar Eu tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o DJ chama de malandro E ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o DJ chama de malandro E ela vai, 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 vai E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Alãs de Deus Conquistando o Brasil Brasil Alãs de Deus Gravações da mídia A potência dos paridões E eu que tava todo empolgado Já fazendo os planos Eu tava me enganando Você não quer nada sério Eu sempre fiz de tudo a ter feliz Te agradar Tô pensando em te amar Mas seu amor é um mistério Eu sofri Me enganei Me iludi Mas no fim eu percebi Que com você eu tava errado O seu amor Me fez sofrer o tempo inteiro É melhor ficar solteiro Do que mal acompanhado E hoje se você me perguntar Se eu tô bem Eu digo é mais além Estou melhor agora Hoje eu tô vivendo do jeito Do que eu sempre quis Tô feliz Que bom que você foi embora Tô feliz Que bom que você foi-se embora Essa é a sucesso aí Meu parceiro Gesto e Santos Tamo junto E eu que tava todo empolgado Já fazendo os planos Eu tava me enganando Você não quer nada sério Eu sempre fiz de tudo a ter feliz Te agradar Só pensando em te amar Mas seu amor é um mistério Eu sofri Me enganei Me iludi Mas no fim eu percebi Que com você eu tava errado O seu amor Me fez sofrer o tempo inteiro É melhor ficar solteiro É melhor ficar solteiro Do que mal acompanhado E hoje se você me perguntar Se eu tô bem Eu digo é mais além Estou melhor agora Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô vivendo Do jeito que eu sempre quis Estou feliz Que bom que você foi-se embora Que bom que você foi-se embora Estou feliz Que bom que você foi-se embora Estou feliz Que bom que você foi-se embora Essa é o sucesso O barril de Jesus Estou tão junto Estou na leitura Alain Cedez Onde é que você foi-se embora Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui A mim Fala Como é que eu vou pegar Na tua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim Da tua boca E não poder Me enjala E se um dia você me chamar Pra conversar Embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Que me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Você é forró do chefe menino Tocando o melhor Reverto Olha pra você Aqui também tem sentimento Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca E não poder Me enjala E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade de me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando De amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando De amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando De amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando De amor Amanhecer Deus Conquistando o Brasil Brasil E toda vez que você me disser Amanhecer Deus Gratações da Lícia A torrência dos taridões Essa é a dança do peru Vou mostrar pra tu Empina a bundinha e vem Mexe o bumbum Passinho é diferente Não mexe com a gente Empina a bundinha e cai Aqui pra frente Essa é a dança do peru Eu vou mostrar pra tu Empina a bundinha e vem Mexe o bumbum Passinho é diferente Não mexe com a gente Empina a bundinha e cai Aqui pra frente Vai gunu, 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 gunu Gunu, gunu, gunu Gunu, gunu, gunu É só empinar o bumbum Forró do chefe Gunu, gunu, gunu É só empinar o bumbum Gunu, gunu, gunu É só empinar o bumbum É só empinar o vovô Essa é a dança do piru, eu vou mostrar pra tu Empina a bundinha e vem, mexe o bumbum Passinho é diferente, não mexe com a gente Empina a bundinha e cai aqui pra frente Essa é a dança do piru, eu vou mostrar pra tu Empina a bundinha e vem, mexe o bumbum Passinho é diferente, não mexe com a gente Empina a bundinha e cai aqui pra frente Vai, Gunoo, Gunoo, Gunoo. É só effinar o bum bum. É só effinar o bum bum. Vai, Gunoo, Gunoo, Gunoo. O nome dele é Carlinhos Santos, o chefe. Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Alance Beira, gravações da mídia, a potência dos varidões. Vamos, o chefe. O forró do chefe. E a volta do tempo vai te dar, eu sei. Vai colocar tudo no lugar, eu sei. Até aquele amor que o diabo me fez chorar, vai querer voltar. Um pela estrada do arrependimento, um vai chorar a todo momento. E eu já tenho tudo ensaiado pra falar. Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. E a volta do tempo vai te dar, eu sei. Ou vai colocar tudo no lugar, eu sei. Até aquele amor que o diabo me fez chorar, vai querer voltar. Um pela estrada do arrependimento, um vai chorar a todo momento. E eu já tenho tudo ensaiado pra falar. Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta. Para regular, relaxar, eu dou um jeito, vem, deixa comigo Do bombom e seu bombom Vai! Alance B, gravações da Mísia, a potência dos paredões Está descendo torto, subliminado Está descendo torto, subliminado Só disse que abrindo o bombom e seu bombom Está descendo torto, subliminado Está descendo torto, subliminado Está descendo torto, subliminado Subliminado Erasmo do Forro Bodó Bora, né? Tira o paredão Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, deu positivo Vai trazer o bombom Para regular, relaxar, eu dou um jeito, vem, deixa comigo Eu sou psiquiatra do bombom Regulado Vai descendo torto, subliminado Está descendo torto, subliminado Descendo torto, subliminado Pesiquiatra do bombom Pesiquiatra do bombom E está descendo torto, subliminado E subliminado 87 é pene, cristalina E subliminado E subliminado 87 é pene, cristalina E subliminado Relaxa, menina Relaxa, menina André Cedês Sendo torto, subliminado Está descendo torto, subliminado E subliminado E subliminado Está descendo torto, subliminado Alã Cedês Gravações da mídia A potência dos faridões Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz 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 Fiquei sabendo que a galera enjojou Quando a guitarra toca, todo mundo grita Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Vai na frente, rapaz, na frente, rapaz O chefe tá tocando, todo mundo vai atrás Vai na frente, rapaz, na frente, rapaz O chefe tá tocando, todo mundo vai atrás, vai Ame, 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 Ame A, 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 a E quesapém que a galera enjoying Quando a guitarra toca todo mundo grita Oh, 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 oh Oh, 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 oh... É pra tocar no paredão Tô no cabaré No meio da cachorrada É pra alegria da mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria da mulher Vai, 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 vai 87 cristalinos de pureza, tamo junto Ele encaixou a primeira e você pega de ré Eu encaixo a primeira e você vai me de ré Eu encaixo a primeira e você vai me de ré Brasil, Brasil Mais uma composição das Lens Santos Mais um sucesso do chefe aí Alan C. Dias Gravações da mídia A potência dos paridões Forró do chefe Eu sou novinho Tô estourado na minha ginerai Eu tô montado Eu sou novinho Tô estourado na minha ginerai Eu tô montado Quando eu passo na rua Em cima dela as lovinhas Ficam maluco e gritam uma celebra Bala suspeita Eu sou novinho Tô estourado na minha ginerai Eu tô montado Eu sou novinho Tô estourado na minha ginerai Eu tô montado Quando eu passo na rua Em cima dela as lovinhas Ficam maluco e gritam uma celebra Tô estourado na minha ginenmina Tô está A Lancia Deus Conquistando o Brasil Forró do Chefe Forró do Chefe A Lancia Deus Gravações da mídia A potência dos paridões Agora é só beber e curtir Quando eu chego no meu carro A galera fica só olhando pra mim Mas esse cara é o chefinho A minha fama de estourar De pegado já estourou por aí Agora é só beber e curtir Quando eu chego no meu carro A galera fica só olhando pra mim Mas esse cara é o chefinho Fez um som bacana aqui O chefinho tá tocando Os recalcos fica doido e a gatinha Tudo afim Quando escutam esse som Eles ficam piradinho Essa vai especialmente Para todos os doidinhos Eita doidinho Essa é minha vez De dizer que sou o cara De brincar e ser patrão Eita doidinho Não vem me acompanhar Minha pegada é diferente Não dá pra imitar Mais um sucesso, chefe, mais uma conclusão A minha fama de estourar De pegado já estourou por aí Agora é só beber e curtir Quando eu chego no meu carro A galera fica só olhando pra mim Mas esse cara é o chefinho A minha fama de estourar De pegado já estourou por aí Agora é só beber e curtir Quando eu chego no meu carro A galera fica só olhando pra mim Mas esse cara é o chefinho Fez um som bacana aqui O chefinho tá tocando Os recalcos ficam doidos e as gatinhas Tudo afim Quando escutam esse som Ficam piradinho Essa vai especialmente Para todos os doidinhos Eita doidinho Essa é minha vez De dizer que sou o cara E de brincar e ser padrão Eita doidinho Não vem me acompanhar Minha pegada é diferente Não dá pra imitar Eita doidinho Essa é minha vez De dizer que sou o cara E de brincar e ser padrão Eita doidinho Não vem me acompanhar Minha pegada é diferente Não dá pra imitar Conquistando o Brasil Alain C.D.S. De São Benedito, Ceará Destruindo a concorrência E saia por aí Que eu sou cabra safado Sou raparigueiro Fuleto desmatelado Minha vida é assim Não vem querer mudar Quer ficar comigo O bicho vai pegar É de segunda a segunda Minha vida é a farra Pego meu carrão E saio com a mulherada A farra é sem limites Quem manda é as gata Chefe tá chegando Venha junto Mulherada Na vida de raparigueiro Eu sei que eu tô Eu não tô nem ligando Só quero fazer amor Quer colar na minha Vem Eu tô facinho O chefe tá assim A mulherada tá afim Na vida de raparigueiro Eu sei que eu tô Eu não tô nem ligando Só quero fazer amor Quer colar na minha Vem Eu tô facinho O chefe tá assim A mulherada tá afim É de fazer gostosinho Mais uma composição do chefe aí Mais um sucesso Carlinhos Santos Desvaia por aí Que eu sou cabra safado Eu sou raparigueiro Fuleiro Estapelado Minha vida é assim Não vem querer mudar Quem fica comigo O bicho vai pegar É de segunda Segunda Minha vida é a farra Eu pego meu carrão E saio com a mulherada A farra é sem limites Esquemando as ganas O chefe tá chegando Venha junto Mulherada Na vida de raparigueiro Eu sei que eu tô Eu não tô nem ligando Só quero fazer amor Quer colar na minha Vem Eu tô facinho O chefe tá assim A mulherada tá afim Na vida de raparigueiro Eu sei que eu tô Eu não tô nem ligando Só quero fazer amor Quer colar na minha Eu tô facinho O chefe tá assim A mulherada tá afim É de fazer gostosinho A Lancia 10 Estourado em todos os paredões A Lancia 10 A Lancia 10 Gravações da mídia A potência dos paredões Se você quer novinha Venha pra cá E vem fazer a nova dança É que é só sentar Você quer novinha Venha mexer O facinho é diferente É só sentar pra ver Você quer? Exatamente Você quer? Você quer novinha? Exatamente Cê quer? Cê quer? Cê quer? Exatamente Cê quer? Diga, vai Cê quer? Tu quer, Léo? Exatamente Vai, vai Mais um sucesso do chefe aí É só dizer eu quero Diga, vai Se você quer novinha Venha pra cá Vem fazer a nova dança Aqui é só sentar Se você quer novinha Venha mexer O facinho é diferente É só sentar pra ver Cê quer? Diga, vai Cê quer? Tu quer, Fernanda? Quer? Cê quer? Quer mesmo? Quer? Ô, rapaz Cê quer mesmo? Não quer, não quer Cê quer? Cê quer, menina Quer? Amanhecer Conquistando o Brasil O Brasil Se quer novinha Exatamente O nome dela é Patrícia Santos A chefa E vai malandrar E tá louca Tô brincando com o bumbum Vai malandrar Alan Sebir Gravações da mídia A potência dos paridões Se prepara Vou dançar Presta atenção Sem aguentar Se eu te olhar Descer Que dá até o chão Me desce a bola do chão E pina meu olhão Te pego de jeito Só começar Me desce a bola gostoso E pina meu olhão Te pego de jeito Só começar Me desce a bola Me desce a bola Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandrar E tá louca Tô brincando com o bumbum E vai malandrar E tá louca Tô brincando com o bumbum E vai malandrar E tá louca Tô brincando com o bumbum E tá perdido Se prepara Vou dançar Pra já pensão E se aguentar Se eu te olhar Descer Que cara Até o chão E desce a bola Gostoso E pina meu olhão Te pego de jeito Só começar Me desce a bola E vai malandrar E tá louca Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandrar E tá louca Tô brincando com o bumbum Conquistando o Brasil É o som que vai tocar No seu bumbum Erasmo Gomes E o Porra Bodó Tamo junto Alan Cedir Gravações da mídia A polícia dos paridões Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar Eu vou quitar Eu vou descer Mas uma vez Uma vez Esse hit É chitlet Na sua mente Vai ficar Sento, 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 sento E rico devagar Sento, 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 sento Rico devagar Sento, 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 sento Rico devagar Tu não precisa exagerar Muito menos empolgado Vai sentado, vai sentar Senta devagar Tu vai sentado, vai sentar Senta devagar Tu vai sentado, vai sentar Senta devagar O nosso bonde é sinistro Vem cá Vou te assinar A descer, a subir A que cai e rebolar A descer, a subir Que cai e rebolar E a descer, a subir Que cai e rebolar Que cai e rebolar Que cai e rebolar E aí, DJ Esclama só de peixe Vai Forró do chefe Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar Eu vou clicar Eu vou descer Mais de uma vez De uma vez E esse rito E esse clé Na sua mente Vai ficar Sento, sento, sento E sento Rico devagar Sento, sento, sento Rico devagar Sento, eu sento Eu sinto Rico devagar Não precisa exagerar Muito menos Envolvimento Vai sentar Sentar Senta devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar Senta devagar Nosso bom dia Se deixa Vem cá Que eu vou te ensinar Descer, subir Que cai e rebolar E a descer A subir A que cai e rebolar A descer Subir Que cai e rebolar Tu não precisa exagerar Muito menos Envolvimento Alance B Conquistando o Brasil Alance B Gravações da Mídia A Polícia dos Claridões Erasmo Gomes Forróbador Santa Luzia Filha em 87 Eu vou fazer Uma serenada Que é pra te ver Dança pelada Eu vou fazer Uma serenada Que é pra te ver Dança pelada Vai rabetão Rabetão do chão Vai rabetão O nome dele é André C.B. Vou estourar Eu vou fazer Uma serenada Que é pra te ver Dança pelada Eu vou fazer Uma serenada Só pra te ver Dança pelada Vai rabetão 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 no chão Vai rabetão Joel Gravações Tamo junto Rabetão no chão Vai rabetão Rabetão no chão Alan C.B. Conquistando o Brasil Brasil